Música Para a maioria das pessoas, zagueiro é aquele rapaz grande, de quase 2 metros de altura, que impõe medo a qualquer um. Mas, nos tempos modernos, zagueiro não precisa ser uma muralha para se dar bem. Basta ter técnica. Felipe é a prova de que zagueiro não precisa ser grande e nem fazer cara feia para se dar bem. E o zagueirão do Flamengo passa a receita para quem quer seguir carreira e se dar bem na posição. É rapidez, inteligência e impulsão. Além disso, ele garante que não é necessário ter altura para fazer sucesso. Mas, para mim, é impulsão. Não adianta ser altura e não ter opulsão. Mas Felipe conta que quando era pequeno, não sonhava em ser zagueiro, e sim lateral. E que essa experiência na ala o ajudou a ser o grande defensor que é hoje. Comecei lateral esquerdo, né? Ganhei minha velocidade como lateral esquerdo. Mas só que eu defendia muito e optaram por, na época, todo mundo na altura, né? Aí eu, por ser mais forte, falava, vai lá na zaga lá.